que vem. Os carros da Uber e de outros aplicativos de transporte individual serão obrigados a ter identidade visual. Pelo menos essa é a ideia da Prefeitura de São Paulo. A resolução da administração atualiza o decreto do ex-prefeito Fernando Haddad que regulamentou a circulação desse tipo de transporte na capital há um ano. As regras nunca saíram do papel e a regularização do serviço voltou a ser tema de um debate acalorado na Câmara de Vereadores nesta sexta-feira. A nova redação do decreto está quase pronta e segundo o secretário municipal de mobilidade e transportes, Sérgio Aveleda, vai endurecer as regras para os motoristas de aplicativos. Entre as novas exigências estará um curso de georreferenciamento para os condutores, para que eles conheçam melhor a cidade. A ideia é equiparar as condições necessárias para a circulação de táxis. Por exemplo, exigir que o motorista apresente a certidão de antecedentes criminais, que ele preencha em curso, que ele faça um curso de direção defensiva regulamentado pelo DTP, que o carro tenha algum tipo de inspeção em alguma oficina credenciada, para que a gente possa ter a segurança de que esse carro está em condições de prestar o serviço de transporte para os agentes. O táxi já tem uma regulamentação que vai ser mantida. Isto é uma novidade em relação aos operadores de transporte. A prefeitura também quer saber quantos carros do aplicativo rodam em São Paulo. Essa determinação já estava no decreto de Fernando Haddad, mas nunca foi posta em prática graças a uma liminar da justiça, que impedia a prefeitura de fiscalizar o Uber. Com a queda da liminar, volta a valer também a cobrança por quilômetro rodado das empresas de transporte por aplicativo. Mas para isso é preciso saber quantos deles circulam na cidade. Esse é o ponto mais crítico da redação, segundo o vereador Adilson Amadeu, autor do projeto de lei que embasou a audiência pública. Se colocar regra agora, vai vir todos eles e vão mostrar quem são, quantos são. Diz o governo de um levantamento prévio, não positivo, mas prévio, 13 mil. Eu acredito que tenha acima de 50 mil. Então nós não podemos. Se tem 38 mil taxistas, como que vai ter 50 mil autorizações, entre aspas, para eles trabalharem? Não. É um ponto que está fraco, precisa ser recuperado. A expectativa da prefeitura é publicar o decreto antes do início de junho. De São Paulo, Evelyn em argenta. A temperatura segue em torno dos tensos.